72% dos brasileiros estão pagando por algo que é de graça. Opa, aqui é o Joba, eu sou empreendedor digital e criador de vários negócios online que me geram múltiplos 6 dígitos por ano na internet. Inclusive, eu tenho um curso gratuito ensinando como você pode criar a sua própria estrutura e criar o seu negócio na internet. O vídeo de hoje é sobre consumismo. E o consumismo está diretamente relacionado ao fato de que o brasileiro não tem a menor educação financeira. Por algum motivo que eu nunca consegui entender, eles não nos ensinam como é que você cuida do seu dinheiro quando você está na escola. Eles não nos ensinam como é que você cuida do seu dinheiro quando você está na faculdade. A gente nunca aprende isso. E o resultado disso são pessoas com muitas dívidas, pessoas que compram muitas coisas que não precisam e acabam chegando. Um momento da aposentadoria, que era para ser um período de tranquilidade com dívidas, sem dinheiro, sem conseguir ter renda para sustentar um padrão de vida legal. E o consumismo é basicamente você buscar reconhecimento social por aquilo que você tem. Você está priorizando o ter ao invés do ser. E desde criança, nós somos assim. A gente é bombardeado por informações de todos os lados, principalmente da mídia, que sempre fala para a gente, compre esse novo carro do ano, compre a nova roupa da moda. E a gente está sempre comprando mais, comprando vários objetos, tentando preencher um vazio que na verdade não existe. E segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção de Crédito, o SPC, apenas 28% dos brasileiros são consumidores conscientes. Os outros 72% dos brasileiros continuam comprando coisas em busca de paz mental. E a paz mental é gratuita. Sem contar que quando você procura a paz mental comprando coisas, o que acaba acontecendo é o contrário. Porque junto com o consumismo, vem vários outros problemas. Eu vou falar alguns aqui para você. Por exemplo, quanto mais coisas você tem, quanto mais decisões você tem que tomar, como por exemplo, eu tenho muitas roupas, eu tenho muitos sapatos. Então, na hora que eu acordo antes de ir para o trabalho, eu tenho que escolher qual camisa usar e aí tenho que ficar pensando qual vai combinar com a calça, porque ontem eu já usei essa calça, hoje eu não posso usar essa de novo. Esse sapato aqui eu já estou usando há uma semana, tenho que usar outro sapato. Então, você começa a tomar várias pequenas decisões que acabam cansando a sua cabeça e fazendo você perder tempo para coisas que são muito mais importantes, como ficar com o seu marido, ficar com a sua esposa, tomar conta dos seus filhos, resolver problemas de verdade na sua vida, resolver coisas que você tem que fazer e que vão te fazer bem. Você acaba desviando toda essa atenção para essas pequenas tomadas de decisão que você tem que fazer por causa que você está sendo levado pelo consumismo, comprando várias coisas o tempo todo. O que pode, inclusive, te causar muita ansiedade e estresse no seu dia a dia. Então, eu vou deixar aqui nesse vídeo 5 dicas para você se livrar do consumismo. A primeira delas é evite comparações. A segunda é faça suas coisas sem esperar nada em troca de ninguém. Seja humilde, ou seja, reconheça as suas fraquezas, as suas imperfeições. O que você está fazendo de errado, o que está atrapalhando o seu desempenho no dia a dia, o que realmente está sugando a sua energia e a sua felicidade. Talvez você tenha muita coisa, será que talvez não é a hora de se livrar de algumas coisas, tomar menos decisões e focar no que realmente importa? A quarta dica é não faça com os outros aquilo que você não deseja para você. Isso sim vai te ajudar a alcançar a paz mental, o equilíbrio e a tranquilidade. E a quinta dica, para terminar, é mude as suas atitudes. Se você não está 100% satisfeito com a sua vida ou com o seu dia, veja quais são as atitudes que estão te levando a essa situação e mude elas. Tenha hábitos melhores, hábitos de pessoas de sucesso. Inclusive, eu já coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se inscreva aqui no canal, clicando no botão inscrever-se vermelho aqui embaixo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E lembre-se, alcançar sucesso e riqueza é apenas uma questão de decisão. Tchau!